É a coisa mais importante da vida da gente, é a hora que você recebe a notícia que você está grávida. Porque uma mãe, ela é capaz de fazer tudo, dar o próprio coração pelo filho. Até a própria vida, acho que a gente é capaz de dar. É como se fosse um diploma, né? Você, através dos filhos, você vê se você foi uma boa pessoa. Não tem palavras para descifrar como ser mãe, porque ser mãe é tudo. Então, eu trabalho com a arte do crochê. Meu nome é Auriana, mas eu sou conhecida mais como Ana Mendes. Eu tenho 45 anos e eu tenho mais ou menos uns 35 a 38 anos de artesã. Aprendi ainda muito criança. Meu nome é Eugênia Laura, eu tenho 63 anos, bem vividos. Sou artesã mais ou menos uns 15 anos. Eu trabalho com o Petwork, que são emendas de tecido, e o Pet Apliquê. Meu nome é Rosmeire, eu tenho 48 anos. O meu artesanato é de tecidos. Faço chinelo, trabalho mais de 20 anos nessa área, né? Eu me chamo Valdice Souza dos Santos, mas eu sou conhecida como Val Santos, nas redes sociais. Eu tenho 51 anos, né? Eu trabalho com a arte do crochê. Já há 15 anos que eu trabalho, que eu sobrevivo do crochê. Meu nome é Rosana, eu sou artesã aqui da Praça dos Imigrantes. Eu sou artesã de 30 anos, eu tenho 58 anos, eu faço ponto reto, ponto cruz, cruz de malta. A minha filha vai fazer 24 anos e ela também é artesã. Assim como a minha avó me ensinou essa arte com muito amor e carinho, eu ensinei a minha filha com muito amor e carinho. Olha, ele ajudou na minha renda familiar e também para a formação das crianças enquanto estavam na escola. Eles são, assim, apaixonados por artesanato. Então, tudo que eu faço, eu passo para eles através de vídeo pela internet. Eu tenho três filhos, né? Um menino e duas meninas. Há mais de 20 anos eu trabalho com isso e sempre me ajudou na minha renda familiar. Sempre me ajudou a cuidar dos meus filhos, depois veio os netos, né? Há 15 anos atrás, eu comecei o artesanato com uma profissão. Aí eu tive meus filhos, fui criado meus filhos sozinho. O que me auxiliou foi o crochê. E o crochê foi um ponto muito especial, que ajudou e ajuda a sustentar a minha casa, porque eu vivo do crochê. Artesanato é vida. O artesanato é qualidade de vida, é equilíbrio. Uma pessoa bem vivida, bem equilibrada, ela cria melhor seus filhos, sua família, porque ela tem equilíbrio. O artesanato, ele só agrega valores, tanto familiares quanto artísticos, né? Ser mãe foi algo assim, inexplicável na minha vida. Você só conhece o amor, você só sabe o que é o amor quando você é mãe. Deus, em primeiro lugar, é o amor. E em segundo, é o amor de uma mãe. Porque uma mãe, ela é capaz de fazer tudo, dar o próprio coração pelo filho. É um amor incondicional que você não consegue... Desculpa. Você não consegue expressar o tamanho da emoção. Desde quando está no seu ventre, que você sente mexer. Quando nasce, que você ouve o primeiro chorinho, que você acompanha os primeiros passos, as primeiras palavras. É uma emoção que somente quem recebe a bênção de ser uma mãe consegue entender. E eu sou muito grata a Deus por Ele ter dado essa bênção. É a coisa mais importante da vida da gente. É a hora que você recebe a notícia que você está grávida. Você olha no vídeo, aquele serzinho batendo o coraçãozinho. Você sabe que ali dentro tem o seu eu ali. E ser avó é ser mãe duas vezes. É a coisa mais linda do mundo. É só sendo avó que a gente sabe o quanto é gostoso, o quanto é amoroso, o quanto é prazeroso ser avó e mãe. E ser mãe é algo assim, não tem nem como descrever, sabe? Porque é um amor tão grande que a gente tem dentro da gente. Que tudo que eu puder fazer pra poder alcançar, pra poder fazer por eles, né? Até a própria vida eu acho que a gente é capaz de dar. Não tem nem palavras pra descrever o amor que a gente sente em ser mãe. Significa tudo, né? Significa tudo, porque quando a gente, né, a gente se engravida, a gente descobre que a gente é mãe, é um prazer imenso, é uma felicidade, é um carinho, é um alto clima assim que leva a gente lá no alto. Então não tem palavras pra descifrar como ser mãe, porque ser mãe é tudo. Olha, a mãe é uma realização pra todas as mulheres, né? A gente é como se fosse um diploma, né? Você, através dos filhos, você vê se você foi uma boa pessoa. Porque a educação de um filho reflete para a sociedade. Não é só ter o filho, você tem que preparar ele pra vida, pra humanidade. Eu, como mãe e artesã, desejo a todas um feliz Dia das Mães e que Deus as abençoe. Eu desejo um feliz Dia das Mães para todas as mães artesãs.